Muitas dificuldades, ainda está enfrentando, e esse é um dos motivos ele não estar aqui hoje com vocês, porque ele viria para cá, combinei com o Goreta, tinha falado com ele no telefone, mas lá de Cearamirim ele teve um chamamento para uma reunião que ele teria que retornar a Natal, e pediu para representá-lo aqui, e eu estou fazendo com grande satisfação para vocês. Mas o importante é isso, é que a gente está aqui em nome do governo dele, fazendo a entrega de uma obra tão importante como essa central de cidadão. Central de cidadão está praticamente pronta para operacionalização, com alguns detalhes faltando, mas de tal sorte que no começo do governo, a governadora Fátima já vai ter condição de estar aqui com vocês, trabalhando e dando uma melhor atenção aos moradores de João Câmara, também aos moradores das cidades aqui vizinhos que vão ser atendidos por essa central de cidadão. Aqui vocês estão recebendo essa obra. Nesse rush de inaugurações, o governador está entregando, nesses últimos dias, seis novas centrais de cidadão. Ainda pouco ele esteve conosco em Cearamirim, nós estamos aqui em João Câmara, nós vamos estar em Natal. Na segunda-feira, Paulo dos Ferros, Caraúras e Atubi. Direitos Autorais. Está atubi? É. Está atubi. Seis centrais de cidadão. A de Nova Cruz está naquelas que estão ainda em construção. Mas o importante é isso.